Meu nome é Henrique Henner e hoje é 1º de outubro. Nossa pedra preciosa hoje é Deus torna o impossível possível. Você está enfrentando algo na vida hoje que parece impossível? Hoje eu tenho um versículo para você que fica em Romanos 4, 17, onde a Bíblia está falando de Abraão. E sabemos que fisicamente o corpo de Abraão estava morto no tocante a poder ter filhos porque ele já estava muito velho? E quando olhamos para o que Hebreus 11 diz, sabemos que Sara também já havia passado da idade de dar à luz? Mas em Romanos 4, 17, a Bíblia diz que Deus vivifica os mortos. A palavra vivificar no grego significa dar vida outra vez, ressuscitar, encher de habilidade criativa. A palavra mortos descreve a condição real de Abraão e vem do grego nekros, que descreve um cadáver que não tem mais vida em si. Ele está morto e sem esperança. Deus pegou aquela situação sem esperança. Os corpos de Sara e Abraão, que já há muitos anos não conseguiam produzir mais nada e Deus soprou neles e Deus fez o impossível ser possível. E é isto que Deus quer fazer por você. E é nisso que eu quero que você pense hoje.